Amigos do Portal JC 24 Horas, as conquistas dessas crianças que nós falamos agora há pouco, mais do que meritória, é claro, deixa todo mundo feliz, mas como todo time de esporte, seja futebol de salão, qualquer, tem um técnico. E nesse caso tem um técnico e presidente, porque é o responsável pelo conjunto da obra por tudo que foi conquistado por essas crianças. É o Sr. José Maria Coelho, vamos passar com ele a partir de agora. Bom Sr. José, na verdade o que nos resta é parabenizar pela conquista das crianças, que com certeza é o resultado de um esforço hercúleo feito pela sua equipe. Parabéns e a receita aí para esse sucesso, por favor. É, nós temos que agradecer primeiramente a Deus, né? E a receita para o sucesso é o empenho maravilhoso desses meninos. São crianças que têm necessidades, são crianças e adultos que têm necessidades especiais, mas que a cada momento nos surpreendem com resultados excelentes. Eles se empenharam bastante, nós construímos um projeto aí ao longo de seis meses, que tivemos o apoio maciço da nossa equipe, né? Nós tivemos também o apoio de alguns colaboradores aqui na cidade de Floriano, o apoio da imprensa que divulga o nosso trabalho, isso é importantíssimo para a gente. Conseguimos ir à Teresina, né? Para a 12ª Olimpíada Estadual das APAES, e ir lá obter esses resultados que, com certeza, melhoram a autoestima desses nossos atletas olímpicos. Eles nos dão mais uma visão de outras modalidades que nós podemos levar também novamente nas próximas Olimpíadas e nos deixam ainda mais satisfeitos que estão esperando sair o resultado, a convocação oficial. Nós poderemos levar entre três e quatro atletas à seletiva nacional que vai ser em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente agradece muito a Deus. Mas tiveram dificuldades para chegar até Teresina? Inclusive, nós dissemos que a primeira vitória é chegar lá. Agora, para ir para um local mais distante, mais dificuldade. Como é que estão aí os trabalhos visando esse próximo passo? Assim, nós estamos ainda no calor das emoções dessas grandes vitórias, mas já sentando com a equipe essa semana para a gente montar um projeto, para pedir o apoio, principalmente aqui, de todo o pessoal da comunicação da cidade floreana, que são nossos grandes colaboradores, para que a gente possa divulgar esse nosso projeto e conseguir ir ao Rio Grande do Sul, porque é um investimento muito alto, né? São passagens de aviões, são deslocamentos dessa parte da equipe que fizeram a selecionada, mas com fé em Deus, com esse trabalho, com esse empenho, com a ajuda de todos, nós vamos levar o nome de Floriana. Somos a única cidade da região Centro-Sul que participou desse evento a nível estadual. Vamos levar aí a nível nacional para o Rio Grande do Sul. Parabéns pelo sucesso adquirido e desejamos sucesso nos próximos desafios. Com a graça, volto a dizer, agradeço a toda a equipe, porque a nossa equipe é maravilhosa, né? Mas, acima de tudo, aos nossos atendidos, né? Os nossos atendidos são as peças fundamentais, primordiais, que fazem o sucesso dessa instituição. Ok, então. A gente encerra por aqui, né? Mostrando aqui mais uma vez, olha, está aqui o resultado, aqui são as crianças que participaram, aqui a equipe técnica, você pode conferir os nomes, aqui os atletas, enfim, um trabalho em conjunto para obter esse sucesso que nós estamos registrando aqui. Portal JC 24 horas com você.